chegamos a um ponto aqui em roma que é um ponto muito procurado pelos turistas também que é o circo máximo circo máximo tá aqui atrás depois nós vamos dar uma passada lá por dentro ver se é possível estar aberto mas é esse campo todo aqui o circo máximo exatamente crise brasil me lembrou bem aqui é onde tinham as corridas de biga as corridas romanas as corridas aonde tinham cavalos que puxavam as brigas né bigas as brigas conhece bigas então as brigas corrida de bigas acontecer aqui no circo máximo e depois nós vamos dar um pulinho lá na boca dela veritar para ver se ela vai fechar com a nossa mão dentro beleza continua com a gente que a viagem está apenas começando aqui pela itália um beijo fui pôo e nesse espaço aberto aqui vocês podem ver só restou realmente um espaço aberto era o maior espaço a maior pista de corrida de bigas que existiu aqui em roma maior área de entretenimento de roma isso já que foi destruído por fogo inundação demolição e demolição o tempo né era chamado circo máximo aqui é o circo máximo pão e circo e estamos fazendo aquela caminhadinha básica da manhã até a boca dela veritar chegar lá eu faço outro vídeo um lugar maravilhoso e pelo que vemos daqui a pouco começará mais uma corrida de biga sem biga eu